Quem sou eu não interessa, como também não interessa quem é você, ou melhor, não interessa quem somos, na realidade o que interessa é saber o que somos, não se dê ao trabalho de pensar, porque a conclusão final seria a loucura, o final de tudo, para o início do nada, a coragem inicia onde o medo termina, o medo inicia onde a coragem termina, mas será que existem a coragem e o medo, coragem do que, medo do que, do tudo, o que é o tudo, do nada, o que é o nada, a existência, o que é a existência, a morte, o que é a morte, não seria a morte o início da vida, ou seria a vida o início da morte, você não viu nada, e quer ver tudo, viu tudo, mas não viu nada, teme o que desconhece e enfrenta o que conhece, porque teme o que conhece e enfrenta o que desconhece, sua mente confusa não sabe o que procura, porque o que procura confunde a sua mente e nasce o terror, o terror da morte, o terror da dor, o terror do fantasma, o terror do outro mundo, agora vê no terror, que nada é terror, não existe o terror, no entanto o terror o aprisiona, o que é terror, não aceita o terror, porque o terror é você que o terror do fato, e aí o terror é você não típico, ou erfuda o terrorilians certo, e aí Obrigado.